Fala meus brothers, eu sou o Johnny, galera, estamos de volta com mais um vídeo de Minecraft aqui no canal, com eles, vagabundos, fala meus queridos! Fala aí, Johnny! Fala! Com ele, a Silência Gamer, fala, texudão! Fala, pessoal, beleza? E com ele, da League of Shadows! Fala, Montalval! Eu sou um Batman, bicho! E galera, hoje vamos fazer aí um QuakeCraft, né? Um FPS muito louco aí no Minecraft, então, dê aquele joinha pra gente bombar a parada, vai lá no canal dos caras e perturba os caras pra continuar gravando e let's ir embora pra mais um vídeo! Vambora, já entra, vai! Ok, acabei de entrar numa aqui! Boa! Ah, eu tô aqui já! Mas a gente tá no mesmo time, né? Ah, eu não sei! É free for all? Free for all! Free for all! É free for all! Aí sim, mano! É, mano! Free for all, mano! Free for all! Se não botou um na Hotbar 1, você vai ter a pistolinha! Se não tiver selecionado um lá, você coloca lá! Aí é só clicar! Você clica que dá tiro! Como é que faz? Agora eu não lembro se é com o esquerdo ou com o direito! Clica faz pum! Não tem de nada, mano! Parece barulho mesmo! Nossa, conta de não! Eu não sei nada! Comeca de Natal! Vambora, vambora, vambora! Ah, eu tô com a picareta, mano! Tá, eu tô com uma enxada, o que que isso faz? Eu também, tô com enxada! Faz plantação! Se você clicar com o botão direito, você dá um tiro! Ah, tá! Tô ligado! Vem cá! Vai! Ô, louco! Pera aí! Pera aí! Volta aqui! O que que isso? Morre, Johnny! Eu nem vi, cara! Morre, Johnny! O botão esquerdo, ele dá um boost! O botão direito, ele atira! Ah, agora entendi! Olha, nessa! É, o cara é malandrão do play aqui já, mano! É, rapaz! Tá achando o quê? Muitos anos de prática! Matei? Matei? Não, não monta, gente! Tem que ter o mesmo time! E monta? Ah, é no mesmo time? Não, não tem time, não, velho! Vagabundo sem vergonha, né? Ô, Johnny! Fala aí, Johnny! E aí? Ah, vagabundo! Ah, que time! Ah! O botão! Vem! Boa! Ah! Caraca! O mesmo time monta a vão aqui? Morri! Morreu já? Caraca, olhei o Cris em primeiro! Toma! A barra de XP é o reload, tá, galera? Ai, Batman! Ai, Johnny! Caraca, eu tô matando! O cara tá matando todo mundo, velho! Todo mundo! Morre, Montalvão! Ô, peraí, 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 peraí! Caraca, de onde? Johnny, morre toda hora! Caramba, velho! Tá fazendo bullying com o Johnny, já! Ó, tem um negócio aqui, velho! É um mapa do canal! Ô, Johnny! Ô, Johnny! Ô, como é que você tá matando assim, velho? Ô! De geral, ali, hein? O cara tá matando mais que a tuberculose, velho! Ô, assim, isso aqui! Fala, assim, isso aí! Ah! O cara tá de gama, pela excelência! Vem cá, vem cá, vem cá! Tchau, Cris! Meu vagabundo! Ó, Jean! Ah! Ah, me mataram, velho! O cara aqui, hein? Eu nem sei de onde que eu morri, velho! O Cris me matou, mano! Caraca, ó o Cris me meto! Uh, fui o headshot! Ô, ô, ô! Caraca! No fim do gênero, no fim do gênero! Aí, no fim do gênero! Não, olha que vagabundo! Ai, morri! Tá bom, bota a mão! Cadê, cadê? Ai, ai! Ah, morri! Tá bom, bota a mão! Ai, nossa, senhora! Ah, tá escovido! Vem cá, Cris! Abraça! Vem cá, Johnny! Nossa! Ah, moleque! Toma! Só na piruleta! Campeão lá em cima, velho! Cara, esse jogo é muito doido, cara! Cara, é muito doido! Vem cá, Silêncio! Vem cá! Ah, droga! O Johnny batou! Vai, galã! Não! Vai lá, vai lá! Caraca, pô! Ah, colé, mano! Se eu virei pra trás, ele tava lá! Ai, ai! Caramba, pô! Ah, o montavão é terceiro, cara! Eu só vi os caras lá, os vagabundos, mano! Pô, mano, a primeira vez! Pô, mano, a primeira vez! Pô, mano, a primeira vez! Pô, mano, a terceiro, mano! Ah, foi muito legal, cara! Foi muito louco, cara! Foi legal! Eu fiquei em quarto, mano! A gente não conhecia, né, Johnny, esse aqui? Não, esse foi a primeira vez! Foi ótimo! Podia ir mais um, podia ir mais um! Foi da hora! Vamos lá! Agora eu ganho, mano! Agora eu ganho! Ganha a boneca de Natal! Agora eu já peguei! Você já pegou já? Vou dar um presente pra você, hein? Opa, mapa novo, hein? Filho da mãe! Tá todo mundo aqui! Cara, e esse mapa é estilo Quake mesmo, cara! É Quake, ou é? Por falar isso, vai sair um Quake novo, hein, mano! Eu vou jogar muito! Ninguém liga! Eu ligo, cara! Quake é vida! É, do quê? Gosto de... Conta, Alvão! Conta, Alvão! Oi! Fala assim com ele, sabe por quê? Hum! Por quê? Porque eu também não ligo! Que trouxa, mano! Começou, hein? Começou! Vamos lá! Só por causa disso eu vou te matar, em silêncio! Eu mato, mano! Eu vi! Eu mato aqui, Johnny! Vem cá, Johnny! Aff, mano! Ah! Vai pra trás! Ué! Eu atirei primeiro no cara, o cara me matou, mano! Foi eu que te matei! Eu tava atrás de você! Falecer! Opa! Vem cá, velho! Vem cá, velho! Vem cá, Cris! Alô, Cris! Double kill! Caraca, velho! Alô, Johnny, apavorando! Caraca, velho! É, mano! Pô, velho! Esse mapa aqui é muito ruim, velho! Você é doido, mesmo que ninguém! Eita! Morri de quê? Pô, como é que eu tiro essa porcaria desse chat aqui, velho? Opções! Ah, Cris! Ih, bate papo aí! Pronto, oculto! Caralho! Agora vocês vão ver o terror, mano! Que é o município maior! Terror morri! Droga! Vem cá, isso não é, senhor! Ó, Cris! Ah, velho! Eu ia matar o Jean! Ah, toma bagunça aqui, velho! Eu quero... Opa! Ah! Ah! Tem um cara com uma bomba na cabeça, velho! Mata a gente! Tem, mesmo! Aí, moto! Ah, não, caralho! Acabou, uma moto! Ah, o que é isso? Vai ser Jean, mano! Como? Ai! Ah! Tava no relógio, você teve sorte! Que que é isso? O moto tá... Caraca, o silêncio, velho! A gente tá voando! Ah, morri! O silêncio tá de hack, mano! Olha isso! Olha isso! Como assim? Acabou? Caraca! Fiquei em terceiro, mano! Olha o... Fiquei em último, mano! Eu tô com lag! Que, 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 mentira! Ficou não! Caraca! É desculpa que eu perdi! É! É desculpa de quatro, mano! Olha lá! Mas o joguinho é muito legal mesmo, cara! Também gostei, cara! Caramba, velho! Gostei demais! Bom, então é isso aí, né, galera? É isso! Despede da galera aí! Se você curtiu, galera, deixa um like, um favorito aí! Canal do Johnny, do Montalvão e Total Army aqui na descrição! Galera, vão lá, conheçam o canal deles! E seguinte, galera, deixa aí nos comentários aí qual minigame você quer ver com a gente! Beleza? Fala um tchau aí, Jean, Cris! Tchau, tchau! Falou! Monta! Monta! Faleceu! Ah, ele não quer falar tchau! Mal educado! Eu te amo, cara! Eu te amo! Queria dizer que eu te amo! Ah, bom! Johnny! Fala, meus queridos! Até o próximo vídeo! E lembre-se de apresentar o canal pra pelo menos um brother teu, que isso aí ajuda pra caramba, beleza? Apresenta não! Se ele não gosta de Quake, não apresenta não! Valeu! Fui! E aí, ó, bom! E aí, ó, bom!